Eu nasci pra lutar Kamehameha Proteger a terra até o fim Goku, Goku, Super Saiyajin Eu nasci pra lutar Kamehameha Proteger a terra até o fim Goku, Goku, Super Saiyajin Eu vim de outro planeta Me tornei uma lenda Protejo o planeta azul Eu sou Goku Eu acredito que todos nascemos com um destino Mas como atingi-lo somos nós que decidimos Não importa sua origem nem o que o mundo diga Somente nós podemos definir a nossa vida Do planeta Vegeta eu tinha uma missão Eu vim pra terra carregando o peso da aniquilação Um abismo na infância mudaria o que eu seria Um erro necessário pra acabar com a ira Aos olhos do meu corpo pensei que é um mundo de fraco Mandado pra exterminarmos a sentença dos ferráqueos Eu estava sozinho, um deles me ajudou Ele aprende o amor, eu o chamei de avô Mas o destino vem pro véu, não ouvi saída A fúria de um macaco exterminando a vida Não importa de onde viemos, só onde estamos Sempre fazendo o que é certo por aqueles que amamos Eu nasci pra lutar HAAA Kamehameha Proteger a terra até o fim Goku Super Saiyajin Eu nasci pra lutar HAAA Kamehameha Proteger a terra até o fim Goku Super Saiyajin Passam-se os anos Protejo quem eu amo Treino artes marciais Pra que o mundo tenha paz Fiz por esse mundo o que ninguém mais faria Lutei nessa terra o que ninguém lutaria Fiz o impossível pra todos poder salvar Eu lutei tanto pra que ninguém mais precisa se lutar Ninguém mais fosse sangrar, ninguém mais fosse sofrer Ninguém mais fosse chorar, ninguém mais fosse morrer Onde eu nasci não define minha conduta Enfrento porque eu tenho um espírito de luta Não importa o quão cruel meu inimigo seja Nenhum deles merece conhecer minha frieza Cruzando esse céu, lutando de norte a sul Espera um dia enfrentá-lo novamente, Majin Buu Protejam o que importa, é o meu legato E é por isso que eles me chamam de lendário Importar de onde viemos, só onde estamos Sempre fazendo o que é certo por aqueles que amamos Eu nasci pra lutar Kamehameha Proteger a terra até o fim Goku, Roku Super Saiyajin Eu nasci pra lutar Kamehameha Proteger a terra até o fim Goku, Roku Super Saiyajin Eu nasci pra lutar Kamehameha Proteger a terra até o fim Goku, Roku Super Saiyajin Eu nasci pra lutar Kamehameha Proteger a terra até o fim Goku, Roku Super Saiyajin